Fala, abençoados! E aí, tudo beleza? Mais um dia, né? Hoje, sexta-feira, como eu sempre gosto de lembrar, hoje é o dia que o nosso Senhor Jesus, né? Ele se entregou na cruz, em nosso lugar, para morrer em nosso lugar. E hoje a gente ter a vida eterna, né? E ontem eu estava ouvindo a respeito sobre os cristãos, né? Que a gente já deveria ser grato, simplesmente, ou muito, né? Já por a gente ter a eternidade, pelo que o Senhor Jesus fez por nós, que a gente, hoje, graças a Ele, graças ao que Ele fez por nós, e hoje a gente tem a eternidade. Então, a gente já deveria ser grato todos os dias, dar graças a Deus todos os dias. Senhor Jesus, obrigado por o Senhor ter entregue a sua vida na cruz, né? Por mim, por nós. E hoje, graças ao Senhor, eu tenho a vida eterna. Só que, muitas das vezes, a gente não é. A gente murmura, né? Ou a gente fica triste, porque a gente pediu algo para Deus, e a gente não ganhou. Ou porque aconteceu alguma coisa na nossa vida, e, né, e a gente diz assim, ah, mas por que aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu isso na minha vida? Por que aconteceu isso com o fulano? Por que aconteceu isso com a pessoa tal? E a gente não para para pensar que como que seria, né, se Davi, né, se Davi tivesse sido livrado do urso e do leão? Como que seria? Onde eu falei isso com o meu pai, eu disse, tu imagina, pai, já pensou o que teria sido se Deus tivesse livrado, né, Davi de lutar com o urso ou lutar com o leão? Aí ele disse, é, aí ele não teria lutado e vencido Golias. Então, muitas das coisas acontecem para a gente na nossa vida, ou às vezes de um familiar ou de alguém, para a nossa preparação. A gente está sendo forjado, a gente está sendo moldado, né, e nós temos que ser firmes e fortes. A gente não tem que... Tá, eu entendo, né, eu entendo, tem coisas que acontecem na nossa vida, que nem às vezes eu falo aqui, ah, a gente ficou triste, a gente ficou pensativo, mas a gente tem que já no... Eu digo assim, são cinco segundos, a gente tem que buscar a presença de Deus, a gente tem que cantar, né, para Deus, a gente tem que se renovar, a gente tem que se fortalecer, que nem eu, às vezes eu faço, às vezes eu não estou com vontade, ou estou cansado, ou estou desanimado, para vir gravar um vídeo, ou fazer algo diferente, mas eu busco em Deus, eu leio a Bíblia, eu leio a Palavra, eu canto para Deus, eu canto louvores, e eu peço para Deus renovar, renovar a minha fé, renovar as minhas forças, alegrar a minha alma, falar através de mim, falar com poder através de mim, curar as pessoas, libertar as pessoas. Então é isso que a gente tem que fazer, né, a gente tem que fazer isso aí. Imagina, tudo o que aconteceu com Jó, né, tudo o que aconteceu com Jó, e mesmo assim ele ficou firme, ele ficou forte, né, a esposa dele disse, amaldiçou o teu Deus e morre, e ele ficou ali, aguentou, que nem a gente fala aqui, aguentou no osso do peito, e Deus, deu tudo novamente para ele, né, multiplicado. Então é isso que Deus quer fazer na tua vida, é isso que Deus quer fazer na nossa vida, Deus nos prepara, Deus nos modela, para sermos pessoas diferenciadas. Tu é uma pessoa diferenciada, então te levanta, te levanta, tem de bom ânimo, como eu venho falando aqui em alguns vídeos, é o que Deus, é o que Deus fala, é o que Deus, é o que Deus fala para a gente. E aí o título, né, o título hoje do livro, né, o título do livro aqui, que eu estava, que a gente vai ler, né, vamos ler junto aqui, é assim fará o Senhor, o Senhor é forte e poderoso. Então o título, né, o título hoje da nossa leitura aqui, é assim fará o Senhor, o Senhor é forte e poderoso. aí tem uma palavra aqui em Deuteronômio 7,19, que fala assim, das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas, e mão forte, e braço estendido, com que o Senhor, teu Deus, te tirou, assim fará o Senhor, teu Deus, com todos os povos diante dos quais tu temes. O Senhor nunca deixou o homem confuso sobre a quem seguir, pois, além de dar o testemunho da sua pessoa na pregação da palavra, mostra provas irrefutáveis, capazes de dar à humanidade a certeza de que aquilo aconteceu por obra dele. Desse modo, quem recebe as bênçãos divinas, se torna testemunha viva do seu amor e da sua existência. Há maravilhas que todo aquele que as presencia, ou toma conhecimento delas, não consegue negar a autoria do Senhor. Então, tem coisas que a gente vê, ou às vezes a gente visita algum lugar, ou o mar, alguma coisa na terra, paisagens, algo assim que a gente pensa assim, nossa, só Deus mesmo, só Deus para fazer algo assim. Uma vez eu fui em Caçapava, e aí lá falava que tinha... Lá tem... Ah, tem a... Tipo umas montanhas lá, e tem a cara de gorilas, o desenho, o desenho lá do lugar onde a gente visitou. E aí a gente... Isso era criança, né? E eu fiquei impressionado, olhando aquilo, né? Olhando aquele mato, aquelas montanhas com a cara de gorila. Incrível, né? Algo assim muito legal. Moisés foi usado pelo Altíssimo para tirar os israelitas do Egito. Porém, os advertiu de que Deus via que o coração deles temia aqueles povos. E isso era um grande erro. Ora, se você teme o inimigo, ele sabe só de ver a sua reação, as ameaças dele, a pouca força da sua voz e a confissão negativa. A palavra, ela diz, Fogem os perversos sem que ninguém os persiga. Mas o justo é intrépido como o leão. Provérbios 28, 1 Intrepidez significa ausência de medo. Isso deve ser o normal na vida de quem se diz salvo por Jesus. Portanto, um justo. Então, não sei se já aconteceu contigo de você ser muito pensativo. As pessoas, às vezes, falam assim, sofre por antecedência. Sofre antes de acontecer alguma coisa ou os teus pensamentos. Então, isso, o mal, o mal, Satanás, ele está sempre ao nosso derredor. Então, ele está sempre cuidando. Diz a palavra de Deus que ele está como um leão bramando, esperando a quem ele pode tragar. Ele faz de tudo para fazer com que as famílias sejam atrapalhadas, ficam brigadas. Então, ele está sempre na volta. Então, ele fica observando a gente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, às vezes, no que falar, no que fazer, porque ele quer dar o ataque. Então, a gente precisa ser renovado. Como eu falei ali no início, né? Ser renovado, pedir força para Deus, cantar, colocar músicas, colocar hinos, colocar músicas que tu vá falar palavras que vão te levantar. Não é palavras de sofrência. Não é cantar músicas de sofrência. Os israelitas viram os sinais do Senhor na terra de Cão, o Egito, quando o maior império do mundo se curvou ante a vontade de Deus. Os olhos deles viram as grandes provas sem qualquer arma, a não ser o poder divino. Moisés foi até o temível faraó e falou tudo o que o Altíssimo lhe mandara dizer. Os israelitas não podiam alegar falta de condições para assumir o controle de Canaã. Se o Senhor lhes ordenara. Nem deveriam falar que aquelas nações eram poderosas, tinham exércitos, bem treinados e perigosos. E suas cidades eram cercadas por grossas e altas muralhas que impediriam qualquer ataque contra elas. Ora, somente o que Deus diz deve ser levado em conta. Elevarão de guerra e Senhor que cumpre suas promessas. então por que Moisés ele ia lá e falava as coisas para o faraó? Porque ele tinha ele tinha tido aquela experiência com Deus ele tinha escutado a voz de Deus ele tinha visto ali aquela luz aquela força de Deus aquela voz de Deus ele tinha conversado com Deus e muitas das vezes a gente tem o conhecimento da palavra a gente sabe dessas coisas que aconteceu a gente sabe que Deus ele é o todo poderoso que nós somos filhos dele e a gente fica abatido a gente fica triste a gente precisa se lembrar dessas coisas a gente precisa ter a certeza de que Deus é conosco os hebreus sabiam que foram tirados do Egito pela mão forte do Senhor e não porque fizeram guerra contra os egípcios egípcios e os venceram na verdade jamais sairiam de lá se não fosse pela misericórdia e operação de Deus com o braço dele estendido e a sua sabedoria operando os mais de 3 milhões de escravos saíram de cabeça erguida e assim chegaram a liberdade o Senhor é forte e poderoso eles deveriam se lembrar sempre disso pois essa lembrança faria com que tivessem forças para derrotar qualquer outro obstáculo a sua felicidade da mesma forma os cristãos e demais sofredores devem olhar para o Senhor e lembrar-se de que não há nem haverá quem possa subjugá-los afinal operando Deus quem o impedirá Isaías 43 13 é incrível né então é muito legal imagina imagina de tu ver assim de tu ouvir Deus ver ali aquela aquela presença né de Deus ali aquilo de de se abrir o mar para eles passar que experiência né que algo incrível então é essa é essa a certeza é essa confiança que a gente tem que ter na palavra essa é a fé que a gente tem que ter e cuidar como eu sempre falo aqui cuidar o que sai pela nossa boca o que que tá saindo pela tua boca tá saindo palavras de dor de sofrimento né ou tá saindo gratidão que é o que eu falei no outro vídeo Deus ele vai nos dar mais pelo que a gente agradece então a gente tá agradecendo né a gente tá agradecendo pelo que a gente tem né por estar respirando por conseguir engolir por conseguir comer por sentir o gosto dos alimentos agradecer pela nossa família agradecer pelo nosso trabalho agradecer pelas bênçãos só que se tu começar a falar outras coisas né palavras palavras de derrota que nem a gente fala né vai vir aquilo ali também pra ti vai vir aquilo ali pra ti ah mas vai vir de Deus a derrota a tristeza as coisas que acontecem vai vir de Deus não vai vir do outro lado vai vir do lado do mal existe o bem e existe o mal a preparação tu tá te preparando tu tá te preparando né como eu falei lá no outro vídeo lá como eu falei lá a respeito lá do Davi então tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente tá sendo preparado a nossa história a nossa história a gente tá sendo forjado a gente tá sendo fortalecido a gente tá sendo fortalecido não é um não vai ser um ventinho não vai ser um vento né fraco ali um vento que vai nos derrubar assim como o senhor fez com os egípcios também fará com aqueles que você teme eles podem se mostrar fortes mas só é forte quem serve a Deus então faça do Altíssimo a sua segurança clame confessando seus pecados e peça perdão a seguir parta para a vitória então pedir perdão né isso é algo que eu não vou dizer que todos os dias precisam pedir perdão para Deus mas normalmente é o que eu faço porque existem coisas conscientes e inconscientes às vezes a gente nem viu né a gente nem viu que foi um pecado né então eu peço perdão né peço perdão para Deus pelos meus pecados conscientes e inconscientes né a gente tem que estar sempre sempre e também e perdoar perdoar as pessoas né que o Senhor Jesus ele disse para a gente perdoar também para que o Pai nos perdoe então se tu tem alguém aí né não sei porque que veio aqui o negócio do perdão mas se tu tem alguém aí para perdoar perdoa né Jesus ele falou perdoa para te ser perdoado né graças a Deus então vamos fazer uma oração aqui eu peço feche os teus olhos vamos unir né a nossa fé com o nosso Deus né pensar no nosso Deus vamos vamos orar Senhor meu Deus e meu Pai em nome do Senhor Jesus Pai eu lhe peço Senhor que o Senhor venha visitar essa pessoa agora que está me ouvindo visita ela entra na casa dela Senhor entra na família dela e em nome do Senhor Jesus se tiver algum mal na vida dessa pessoa na casa na família dessa pessoa eu mando todo o mal todo o mal embora agora pela autoridade que foi me dada no Senhor Jesus pela morte do meu Senhor Jesus pela ressurreição do meu Senhor Jesus palavra de Deus diz que eu tenho autoridade então eu digo para todo o mal que estiver na vida nos caminhos e na família dessa pessoa eu amarro eu digo todo o mal toda a tristeza toda a angústia toda a fraqueza espiritual seja amarrado e mandado embora em o nome do Senhor Jesus o Espírito Santo obrigado Deus obrigado por tudo Senhor renova renova a fé dessa pessoa alegra a alma dessa pessoa dá entendimento pai dá entendimento para essa pessoa que me ouve agora que nos ouve agora em o nome do Senhor Jesus amém graças a Deus então ficamos por aqui com mais um vídeo desejo um ótimo e abençoado dia final de semana para ti para tua família não esquece de curtir comentar compartilha no status do whatsapp compartilha com as pessoas que tu mais gosta vamos ajudar o próximo como a nós mesmos tá certo um abraço Deus abençoe Deus abençoe